A virgindade é um gênero de vida angélico, disse São João da Macena. A castidade nos assemelha aos anjos e embeleza a alma. Está presente na vida de todos os santos, e muitos morreram para preservá-la e guardá-la como seu mais rico tesouro nesta terra. Foi o que aconteceu com Santa Maria Goretti, marcada profundamente por sua inocência e chamada por Pio XII de Anjo em Carne Humana. Seu dia será celebrado logo mais no dia 6 de julho. Apesar de muito nova, a pouca idade de Santa Maria Goretti não limitava sua consciência sobre o que era agradável a Deus. Tinha uma vida simples na terra, mas era uma preciosidade aos olhos de seu amado Senhor. A mãe de Maria Goretti, tendo perdido o marido muito cedo, deixando-a sozinha com sete filhos, precisava sair para trabalhar e conseguir o sustento para os seus pequenos. Enquanto isso, Maria Goretti ficava em casa, cuidando de seus irmãos mais novos. Aos 11 anos, recebeu Jesus Eucarístico pela primeira vez, e disse ser esse o dia mais belo de sua vida. Por isso, assim expressou Pio XII no dia de sua canonização. Quando, enfim, se lhe permitiu aproximar-se da mesa eucarística e nutrir-se com o alimento celeste, ela o fez com tão zelosa piedade, com tão flagrante caridade, que, mais do que uma menina, parecia um anjo em carne humana. Quando acolheu Jesus por ela tão desejado, fez um voto. Amar a Jesus com todo o seu coração, evitando todo e qualquer pecado, custe o que custar. E ela foi fiel em sua promessa. Porém, sua beleza atraiu o olhar também de Alessandro, um jovem de 19 anos que morava bem próximo a ela. Ele, então, passou a assediá-la. Mas a pequena Gorete, com o coração sempre em Deus, não lhe dava esperança alguma em corresponder às suas propostas indecentes, mesmo ele tendo ameaçado de morte. Para não agravar as relações já tensas entre as famílias, ela jamais havia denunciado as más atitudes do jovem aos mais velhos, até que, certo dia, as atitudes de Alessandro foram além de seus limites. Tentando, mais uma vez, que Santa Maria Gorete cedesse aos seus desejos carnais, mas tendo ouvido da jovem apenas as firmes palavras, não, não, Deus não quer, é pecado. Ele atacou com 14 punhaladas. Assim narra Pio XII sobre esse momento. Foi a sérrima batalha, como todos sabem, que esta inofensiva virgem teve de enfrentar. Uma agitada e cega procela despenhou-se repentinamente sobre ela, procurando-lhe manchar e violar a angélica pureza. Mas, apesar do gravíssimo perigo em que se encontrava, ela pôde repetir ao Redentor essas palavras do célebre livro Imitação de Cristo. Ainda que eu seja tentado e vexado com muitas tribulações, nada temerei, enquanto estiver comigo a vossa graça. Ela é a minha fortaleza. Ela me dá conselho e amparo. Ela é mais poderosa do que todos os inimigos. Foi o próprio pai de Alessandro quem, encontrando a santa, sangrando bastante, a levou com urgência para o hospital, onde precisou ser operada sem anestesia. Mas, para a surpresa dos profissionais que a atenderam, ela tudo suportou resignadamente, invocando constantemente o nome de Maria. No dia seguinte, já desfalecendo seu corpo, expressa que havia compreendido o significado profundo do Evangelho e deixa-nos um testemunho de puro perdão ao falar sobre seu assassino. Pede então que as religiosas a aproximem de Nossa Senhora. Não sabia ela que a terna presença da Virgem podia ser vista apenas por seu sigelo coração. Então, entrega-se as mãos da Virgem, a quem ela com tanto empenho procurou se assemelhar. Sustentada pela graça celeste, a qual correspondeu com generosa e forte vontade, Maria Goretti entregou a vida sem perder a glória da virgindade. Alessandro Serenelli foi condenado a 30 anos de reclusão. Na prisão, comportou-se com responsabilidade e dignidade. Espiada a pena, ele pede perdão pelo mal feito à mãe da santa, que com verdadeira fé e em obsequio ao amor pela filha, o consente. São dele estas palavras, que fazem parte de uma carta que ele escreveu. Maria Goretti, hoje santa, foi o anjo bom que a providência colocou diante dos meus passos para me salvar. Eu ainda trago no coração as suas palavras de repreensão e perdão. Ela rezou por mim, intercedeu pelo seu assassino. A 24 de junho de 1950, o Papa Pio XII, constatados os milagres requeridos para a canonização, elevou-a às honras dos altares. Na ocasião, estavam presentes a mãe e irmãos de Santa Maria Goretti e Alessandro Serenelli. Em 2016, o Papa Francisco recordou a Grande Santa como uma autêntica testemunha do perdão e verdadeira enamorada da Eucaristia. Estas palavras estão gravadas no coração da igreja e de todos aqueles que encontram o testemunho da jovem que viveu apenas 11 anos, mas todos eles repletos de Deus. Sobre a pérola preciosa que é a Santa Pureza, escreveu São João Bosco. A Santa Pureza, a rainha das virtudes, a virtude angélica, é uma joia tão preciosa que aquele que a possui se torna como os anjos de Deus no céu, ainda que revestidos da mortalidade da carne. Grande é a excelência da castidade. Por isso, muito forte é a guerra que temos que travar com a nossa carne para guardar a Santa Pureza. Como diz Santo Afonso, a nossa carne é a arma mais poderosa que possui o demônio para nos escravizar. E por esse motivo é preciso uma grande batalha muitas vezes para sairmos ilesos ou mesmo vencedores deste combate. Por isso, todos os que desejam conservar a virtude da castidade, devem ter suma cautela que nos ensina São Carlos Borromeu. É impossível que te conserves casto se não vigiares continuamente sobre ti mesmo, pois negligência traz consigo muito facilmente a perda da castidade. Mesmo quando a luta parecer superior às nossas forças, sempre será possível vencer se recorrermos a Jesus e a Maria. Conscientes de que a verdadeira beleza que vos glorifica não está apenas no exterior, resplandece na alma. Como diz na música que iremos meditar. Peçamos essa graça à nossa boa e santa mãe. Que ela nos purifique de qualquer mancha que pode nos impedir de imitá-la com o nosso corpo e com o nosso coração. Nos espelhemos das virtudes e plenitudes de dons da Virgem Puríssima, criatura mais preciosa da criação. Como diz São Cirilo de Alexandria. E nesta música também diz assim. Jesus, guardai meu coração e conservai nele a pureza, assim como foi no coração de Maria. E em outro trecho também diz. Guardai meu olhar, meu modo de andar, vestir e agir. Que tudo em mim inspire santidade. Em tudo quero imitar Maria. Jesus, guardai meu coração e conservai nele a pureza. Assim como foi no coração de Maria. No coração de Maria. Desde a tua idade não há maior modelo para uma mulher imitar. Porque os traços de santidade e incorruptível perfeição. Guardai meu coração e conservai nele a pureza. Guardai meu olhar, meu modo de andar, vestir e agir. Que tudo em mim inspire santidade. Guardai meu olhar, meu modo de andar, vestir e agir. Em tudo quero imitar Maria. A verdadeira beleza Que vos glorifica Não está apenas no exterior Esquandece na alma No tempo de Deus que sou Não quero adornos Que atraiam olhares A não ser Vosso doce olhar Jesus Quero revestir-me de pudor Simplicidade Cantidade e amor Guarda Guarda Meu olhar Meu modo de andar Vestir e agir Em tudo Quero imitar Sua dignidade Vê A fim de sermos dignos De contemplar a face de Deus Para sempre Que o Espírito Santo Nos fortaleça Nessa busca Que Maria seja o nosso modelo Da virtude da pureza E de todas as outras virtudes De que precisamos para chegarmos ao céu Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre